Jesus invadiu a cena Mateus 6, 6 Do secreto vê vocês Fecha a porta pra me escutar Me respondeu quando orei Nunca vi medo de falhar Orações são canções Que os anjos não se cansam de cantar Cantei, falei Olhei pro céu, orei Chuva caiu, lembrei Jesus está voltando Cantei, falei Olhei pro céu, orei Será que é o céu chovendo Ou será Deus chorando Quantas palavras de Deus escutei Quantas promessas eu já duvidei Quantos pecados pequei Quantas vezes que meu Deus perdoou Quantas palavras de Deus eu já li Quantas promessas vivi Quantos pecados venci Quantas vezes me vendi e esqueci que eu tinha valor No final do outono da vida No final do outono da vida Apareceu pra mim uma luz E tudo que faltava em mim Eu sei que sou bravo, Jesus E tudo que tem em Jesus Eu quero que tenha em mim Então nunca terá fim Cantei, falei Olhei pro céu, orei Chuva caiu, lembrei Jesus está voltando Cantei, falei Olhei pro céu, orei Será que é o céu chovendo Ou será Deus chorando Quem tem promessa Sabe quem que prometeu Não tenho pressa Tudo é no tempo de Deus Acordo cedo Vou atrás do sonho meu Enfrentando o gigante Que às vezes sou eu Amém Amém Minha vida é ferida Se tornou remida Minha alma perdida Se encontra em paz Amém Amém E o sussurro do anjo Tornou-se arranjo Desse freio e sinais Viva lá vida Sente a batida que bate Dores na alma Curando com meu metrolate Eu e meu Deus Lá na praia da barra Com biscoito, globo e mate Quem tá te matando na mente Minha camisa de time Não joga, mas vence no pé Só fé Humildaz, minha Kenny Mateus 66 Do secreto vê vocês Fecha a porta pra me escutar Me respondeu quando orei Nunca vi medo espalhar Orações são canções Que os anjos não se cansam de cantar Cantei, falei Olhei pro céu, orei Chuva caiu, lembrei Jesus está voltando Cantei, falei Olhei pro céu, orei Será que é o céu chovendo Ou será Deus chorando